Kim, uma das coisas que a gente sabe que são essenciais, você já mencionou aqui no início da entrevista, é a questão da educação. E São Paulo lidera ali o ranking do IDEB há alguns anos. A gente enxerga que São Paulo está um pouco à frente do Brasil. Mas queria ouvir também o que você pensa para a educação de São Paulo. Olha, eu fui presidente da Comissão de Educação e pude ver de perto o quanto a educação infantil, você citou aí o IDEB. O IDEB é uma avaliação que se faz em relação ao ensino médio. Não existe indicador para avaliar a educação infantil. E a educação infantil, que é a responsabilidade da prefeitura, é a parte mais importante da educação. E eu não digo isso como um discurso barato, não. Isso é o prêmio Nobel, o Heckman, que diz que 90% do cérebro se forma aos 0 a 6 anos de idade. Por isso você precisa garantir boa alimentação, por isso você precisa garantir brinquedos que auxiliem no desenvolvimento cognitivo dessa criança. Mas, o mais importante, o básico. Você precisa ter um indicador. Não tem como você voar um avião sem você ter radar. Então, a mesma coisa, não tem como você fazer política pública se você não sabe qual escola está indo bem e qual escola está indo mal. Se você não sabe sequer qual é o critério para uma escola ir bem e para uma escola ir mal. Então, primeiro, nós precisamos criar um indicador de educação infantil, se não, falar em educação é só discurso barato. Você pode jogar bilhões e bilhões de reais. Se você não tem um indicador, você não sabe se aquele dinheiro está funcionando ou se não está funcionando. Está sendo bem aplicado ou não está sendo bem aplicado. E hoje, você não tem, na cidade de São Paulo, um indicador de educação infantil. Além disso, você tem também, em alguns bairros, principalmente periféricos, ainda, fila e creche. Coisa que boa parte dos municípios brasileiros já solucionou. E é inaceitável que o município mais rico, mais populoso da América Latina, não tenha solucionado esse problema ainda. E um incentivo também, um plano, copiando o que funcionou, por exemplo, na educação infantil do Chile, em que você tem um programa que o governo analisa quais foram as melhores escolas, quais foram as piores escolas. Então, para ter isso, a gente precisa ter indicador. E aí, das melhores escolas, você faz um guia com as melhores práticas dessas escolas para serem adotadas em outras escolas. Nas piores escolas, a prefeitura vai fazer um plano para que o diretor daquela escola aplique aquele plano para que a educação daquelas crianças melhore. Se a educação não melhora, o diretor é demitido, é mandado embora e um novo diretor é contratado no lugar para solucionar o problema daquela escola. Além disso, as melhores escolas também têm premiações. E isso, em outras cidades pelo país, você aplicou com sucesso, também esse programa, de premiar as escolas com os melhores indicadores para incentivar tanto evitar evasão escolar, que é uma coisa que aumentou durante a pandemia e que permanece até hoje. Nós precisamos, primeiro, retomar os alunos para a sala de aula, saber quais são as razões pelas quais eles estão faltando. E para isso, a gente precisa de um programa chamado Busca Ativa, ou seja, a própria escola ir atrás do aluno para saber do porquê que ele está faltando. E, nesse contato, muitas vezes, você faz a ponte, você tem que fazer a ponte para os programas sociais, para os programas de saúde e para os programas de segurança da prefeitura, porque, às vezes, o aluno está faltando porque não tem comida em casa. Então, precisa ser colocado em contato com o centro de referência de assistência social para entregar uma cesta básica, para ajudar aquela família. Ou tem um problema de violência doméstica, precisamos formar as forças de segurança para proteger aquela mãe, para proteger aquele filho e o filho voltar a ir para a sala de aula. muitas vezes porque tem um idoso em casa e não tem quem cuidar daquele idoso, e muitas vezes você não consegue mandar a criança para a escola por causa daquilo. Então, encaminhar aquele idoso para um centro de dia, para os locais, para as regiões de São Paulo que não têm centro de dia, construir novos centros de dia para acolhimento de idosos, e a gente sabe que o bônus demográfico já passou no Brasil, cada vez mais nós vamos precisar investir na saúde e no bem-estar dos idosos, daí a importância do investimento em centros de dia. Então, muitas vezes, pela busca ativa, você descobre um problema que aquela família tem, que pode ser solucionado diretamente por um programa da prefeitura, mas isso hoje não é feito, a evasão escolar só aumenta. Então, além da gente não saber a qualidade do nosso ensino infantil, porque a gente não tem indicador, o que só indica que a educação deve ser téssima, porque se quer avaliada ela é, e o segundo ponto, a criança precisa estar em sala de aula, porque aí não interessa se você tem as melhores estruturas, se você tem a melhor aula, se você tem o melhor professor, se a criança não está em sala de aula. Então, essa primeira infância, esse período de 0 a 6 anos de idade, como eu disse, é quando a criança forma a maior parte do seu cérebro, e aquilo é definitivo para o resto da vida daquela criança, até com a quantidade de palavras, até com o vocabulário que ela tem aos 6, 7 anos de idade, que vai fazer a diferença para o resto do seu desenvolvimento cognitivo, depois, quando ela for encaminhada para a rede do Estado, ou para a rede do governo federal. Mas o ensino infantil, o primeiro contato que se tem com a criança, é pela prefeitura. E esse cuidado, a prefeitura com a primeira infância, a prefeitura não está tendo na gestão atual. Perfeito. Trazendo um pouco agora para uma frase que você falou no início, você é um candidato de direita, um candidato de direita, e a gente sabe que você é um candidato liberal. O Boletim da Liberdade é um portal de notícias, um jornal que defende a liberdade. E agora a gente queria saber, acho que isso é o que é mais caro aqui para a gente, quais conceitos de liberdade, o que em relação à liberdade, você vai trazer para a sua pré-candidatura, para a sua futura candidatura, à prefeitura de São Paulo? Quanto menos a gente gastar com a máquina da prefeitura, mais a gente consegue investir no cidadão paulistano. Então, uma das minhas principais propostas liberais em relação à prefeitura de São Paulo é congelar a farra dos cargos comissionados. Hoje você tem milhares e milhares de cargos comissionados em várias secretarias, em subprefeituras e na prefeitura da cidade de São Paulo, que não estão lá para atender o cidadão. Estão lá para atender interesses políticos de redutos eleitorais, de vereadores que fazem parte da base do prefeito. E o prefeito tem gente de todos os partidos na sua base justamente por causa dessa distribuição de cargos comissionados. Então, você vê o vereador do PT dizendo que vai fazer campanha, mesmo com o PT apoiando o Guilherme Boulos, dizendo que vai fazer campanha para o Ricardo Nunes, do MDB, do próprio partido do prefeito, do PSOL, de outros partidos, dizendo que vão apoiar o prefeito justamente por causa dessa farra dos cargos comissionados. Quanto mais a gente gasta com essa máquina eleitoreira, menos a gente tem recursos para investir no cidadão. Menos a gente tem, por exemplo, para a segurança pública. Para você ter uma noção, a segurança pública é tão negligenciada, que é uma das minhas principais bandeiras como pré-candidata a prefeito de São Paulo, a segurança é tão negligenciada na cidade que o orçamento da Secretaria de Segurança Urbana é praticamente o mesmo orçamento da Câmara Municipal. Ou seja, para o prefeito é normal, é razoável que a Prefeitura de São Paulo gaste praticamente a mesma coisa com 55 vereadores do que gasta com a segurança de 11 milhões e 400 mil habitantes. E isso precisa ser corrigido. Isso é absolutamente inaceitável. A negligência com a segurança pública na cidade de São Paulo é uma coisa que precisa ser discutida e que precisa estar na ordem do dia. Então, enxugar a máquina da Prefeitura para a gente ter menos gastos e para que com isso a gente consiga ter recursos para investir no cidadão, investir na melhoria dos serviços públicos, investir no aumento da eficiência da máquina pública, digitalização. Hoje, você tem várias cidades ao redor do mundo, mesmo no Brasil, que já trabalham com aplicativos para você saber onde é que está o ônibus, onde é que está o caminhão de lixo, que trabalham com sensor no bueiro para saber que momento aquilo ali precisa ser limpado ou não precisa ser limpado. E a cidade de São Paulo não trabalha com isso. E você deveria, sim, ter, primeiro, uma promessa que o prefeito fez e nunca cumpriu, prontuário eletrônico para 100% da cidade. Você deveria poder, num único aplicativo, e isso é possível. Bom, eu trabalhei um bom período da minha vida como programador e são coisas simples que você poderia colocar no aplicativo que hoje qualquer um tem um celular. Saber qual que é o tempo de espera de uma unidade básica de saúde, saber se tem vaga no creche, não tem vaga em creche, saber onde é que está o ônibus, saber onde é que está o caminhão de lixo, você ter acesso a todos os serviços de assistência social da prefeitura por meio do aplicativo, saber quais que você tem direito, quais que tem, então, o funcionamento no seu bairro, se tem algum problema de infraestrutura urbana no seu bairro, quando é que a prefeitura vai atuar, quando é que ela não vai atuar, consultar os bairros sobre as obras que os moradores desses bairros querem que sejam feitas neles, em vez de eu, enquanto prefeito, decidir o que vai ser feito em cada bairro, utilizar o aplicativo da prefeitura para escutar os próprios cidadãos do bairro, olha, qual obra vocês querem que seja feita no bairro de vocês. Recentemente eu estive em Salvador, e a prefeitura de Salvador tem um programa desse que é o Ouvindo Bairros e que funciona muito bem, que faz duas obras por ano, praticamente, por bairro, escutando os moradores dos bairros, em vez do prefeito, por uma canetada, fazer uma obra que interessa a ele, mas às vezes não interessa ao cidadão daquele bairro. Então, uma série de medidas que a gente pode tomar para aumentar a eficiência da cidade de São Paulo, e eu tenho mantido muito contato com a Embaixada dos Estados Unidos para falar sobre as gestões, principalmente de segurança pública, na cidade de Nova York, e também com a Embaixada do Japão para falar sobre a administração de Tóquio em relação à segurança, à saúde e à educação. E tem vários programas que nós conseguimos implementar com as condições e com o orçamento atual da cidade de São Paulo, que, como eu disse, tem uma arrecadação monstruosa de ISS, tem um repasse muito grande também por parte do governo do Estado, mas não investe esse dinheiro em melhorias para a cidade, gasta muitas vezes com cargos inúteis, de indicações que não vão servir de nada à população, porque não tem problema você ter uma indicação política, desde que aquela indicação política sirva para um sujeito que tem competência técnica e que tem ficha limpa, exercer aquele cargo público. Agora, quando você cria o cargo só para atender o político e não tem nenhum critério técnico, muito menos um critério ético ou moral para ocupar aquele cargo, aí você está criando um problema grave para a cidade, um fisiologismo grave para a cidade que coloca o seu orçamento a serviço da base política do prefeito, em vez de colocar o orçamento da cidade a serviço da cidade. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa, você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar. e vai ter acesso